A gente continua falando sobre imóveis. Dessa vez, a gente vai conhecer a história do Valdecir Torezani, uma das figuras mais importantes no desenvolvimento da cidade de Cariacica. Ele tem 47 anos de estrada. O Espírito Santo é o estado onde os imóveis mais subiram de preço no primeiro semestre desse ano. Um aumento de quase 27%, bem acima da inflação, superando estados como São Paulo e Rio de Janeiro. O cenário da pós-pandemia de muita procura e pouca oferta valorizou o metro quadrado no território capixaba. Para conhecer um pouco mais sobre o ramo imobiliário, o Mundo Business hoje visita um dos empresários mais tradicionais do estado. Com 47 anos de atuação no ramo, Valdecir Torezani foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da cidade de Cariacica. Os números são de impressionar. São mais de 400 mil documentos físicos, desde plantas de loteamentos até contratos com clientes. Tudo isso faz parte do acervo que Valdecir Torezani guarda com orgulho na sede da imobiliária fundada por ele em 1975, em Cariacica, na Grande Vitória. É quase meio século de atuação. O que não falta é história para contar. Valdecir nos convidou para desfrutar do seu famoso e tradicional café da manhã na sede da imobiliária, ali na Avenida Expedito Garcia, tradicional na cidade de Cariacica. Esse café é servido todos os dias para os clientes e para os funcionários e se tornou uma das marcas do empresário. Valdecir, obrigado pela recepção aqui. Quero que você comece contando a história dessa mesa aqui, porque eu sei que esse café da manhã é bem tradicional aqui em Cariacica. Olha, você sabe que é muito fácil falar desse café. Esse café começou em 22 de maio de 1975. Tem história. E é uma história bonita que nesse dia tomaram café comigo na inauguração da imobiliária universal. Jairo Maia, Castelo Mendonça, Nilton Gomes, Jéssica Mata. Naquele tempo a gente já tinha uma amizade e eles foram comemorar comigo a inauguração da imobiliária universal em 1975. Até hoje esse café fica na mesa de 7h30 da manhã às 6h da tarde para todos os clientes, colaboradores, todo mundo ficar à disposição e já fez muitos negócios, muito sucesso esse café. A empresa nasceu com a proposta de permitir aos capixabas a realização do sonho da casa própria. Valdecir não revela o número exato, mas já comercializou dezenas de loteamentos e milhares de lotes na Grande Vitória. Pelo trabalho realizado, recebeu diversas premiações por reconhecimento de excelência. Valdecir explica que não pretende parar por aí. Seus projetos de futuro incluem R$ 1,8 bilhão em novos empreendimentos. Na realidade, nós temos grandes investimentos em Viana, Serra, Linhares, Guarapari e Cariacica, que é o nosso município que a gente desenvolveu, porque nós fazemos muitos empreendimentos. Inclusive aqui onde a gente está tomando esse café agora, onde é que fica a sede da imobiliária universal, é o loteamento alto Dona Augusta, que é na Expedito Garcia. Então é uma das avenidas mais valorizadas do Espírito Santo. Nós temos aqui a nossa sede própria há muitos anos, dentro de um loteamento Dona Augusta, que é o mais famoso e tradicional de Cariacica. Vamos então agora conhecer algum desses loteamentos. Para chegar no nosso destino, a gente vai com essa Porsche Macan da Multicar Mag Store. O modelo de carro esportivo é reconhecido pelo desempenho e pela potência. O SUV da Porsche precisa de apenas 6.4 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. E é um dos queridinhos da marca. Estamos saindo aqui da imobiliária universal, perto da Expedito Garcia, aqui em Cariacica. E vamos para onde? Isso, agora nós estamos aqui no residencial Alto Dona Augusta. Um loteamento aqui na Expedito Garcia, como você está conhecendo, daqui a sede da empresa. Agora daqui nós vamos conhecer o último lançamento, o mais novo lançamento da imobiliária universal, aqui de Cariacica, que foi o Vista de Vitória. Agora nós vamos lançar logo em sequência o Vista da Ilha e o Vista da Monchoara, mas hoje nós vamos conhecer o Vista de Vitória. O empresário nos leva até o empreendimento Vista de Vitória, localizado em Cariacica, que é considerado um sucesso de vendas. Como o próprio nome já diz, daqui os moradores têm uma visão privilegiada da capital capixaba. É possível ver a Baía de Vitória e a segunda ponte. É um empreendimento feito em Cariacica, que teve um sucesso total, mas na verdade ele é um sucesso no Espírito Santo, porque foi um desenvolvimento fora do comum. E o nome Vista de Vitória não dá para saber, se chegasse aqui, qual o nome que seria esse empreendimento. Nós vimos lá, nós temos ali a Cinco Pontes, a Segunda Ponte, o prédio Humberto Monteiro, o Centro de Vitória, Praça 8, daqui você tem. Então, tranquilo e sucesso total. Agora o que mais me surpreende aqui, Valdeci, a gente está andando e está vendo aqui só casa em construção. E eu nunca vi tanta casa em construção aqui. Aqui não tem crise, né Valdeci? Estamos aqui em Beira-Mar, aqui foi um sucesso total, aqui superou todas as expectativas que podia imaginar. A imobiliária está construindo um centro de vivências no loteamento. O espaço será destinado a programas de atenção à terceira idade e a pessoas com necessidades especiais. Valdeci diz que em breve o empreendimento também vai contar com uma área de lazer bem equipada. Hoje nós já estamos com 24 suítes prontas, que vai inaugurar agora brevemente, já com a portaria, piscina, área de lazer. E isso é um negócio do momento. Então há necessidade de construir. Então nós aproveitamos essa área e fizemos esse centro de vivência, que está no mercado e eu acredito que vai ter muito sucesso. O Vista de Vitória tem mais de 400 mil metros quadrados e aproximadamente 500 unidades de loteamentos disponíveis. Por aqui, o valor geral de vendas de todos os lotes somados ultrapassa os 100 milhões de reais. Você fez parte da história da cidade. Como é que você se sente com isso? É muito orgulho, né, Ricardo? A gente fazer parte. Na época, jamais eu pensei que ia tão longe, né? Comecei com um loteamento popular. Depois de 79 é que veio a lei que nós temos que fazer toda a infraestrutura. Na época, a gente fazia um loteamento mais simples. Cariacica não tinha infraestrutura, né? E de 79 para cá, a gente foi criando. E nós só viemos desenvolver isso aí que você vê hoje aí, né? É muito orgulho, muito prazer a gente conviver com isso. Chegar hoje aos 69 anos de idade, com mais de 150 empreendimentos, mais de 60 mil clientes. E isso tudo veio evoluindo gradativamente. Uma história que marcou não só Cariacica, mas o desenvolvimento de todo o Espírito Santo. É com ela que Valdecir Torezani, no auge dos seus 47 anos de atuação, pretende continuar construindo muito mais sonhos e empreendimentos para as famílias capixabas. Valdecir, parabéns pela trajetória, parabéns pelos empreendimentos, parabéns por ter ajudado a cidade de Cariacica a se desenvolver. Você é uma inspiração para muitos de nós, viu? Olha, eu que agradeço a você vir aqui em Cariacica fazer esse trabalho lá do Escritório, nós vim nesse empreendimento com a sua equipe. Eu agradeço muito a você. E como você já é de sucesso, eu tenho certeza que vai prosperar muito. Um abraço. Obrigado, Valdecir. Vai, garoto. Obrigado.